Esse é o canal Batidão do Para Inscreva-se e fique sempre atualizado Bota pra cima Chama do caqueado, no gingado, bora, bora, bora Chama que ela vem, chama que ela vem O baile do Patrese pega fogo, o bagulho vai noidar, vai noidar, vai noidar Mais uma vez Agora, 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 vem E aí? Três, dois, um Pipoca Toma caqueado, toma no gingado, vem Pra cima Grrrrrrrrrrrrrr Pra esqu mia single A ar-rena Pirena 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 Mas, הנa Pirena 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 Pibu Solta esse latido, bora Pitbull Solta esse latido Pague Pitbull, vem! Se brigar, os Pit vão pegar Se brigar, os Pit vão pegar Bora Pit pega, pega Pit pega Bora Pit pega, pega Os Pitbull já tão mil graus Tem coleira e dando sal Os Pitbull já tão mil graus Tem coleira e dando sal E o Pac-Man, olha o Super Mario Vai novinha, dança, bora! A novinha do Anavara A novinha do Anavara A novinha do Anavara A novinha do Anavara Bem viadinho, ensina essa dancinha Bem viadinho E aí, compadre Paulinho! Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa E aí, compadre, segura meu irmão! Faz o caqueado no jingado, caqueado Bora pra cima, pra cima, pra cima Deixa no caqueado, no jingado, caqueado O baile do Patrese pega fogo Vem comigo! Peste no batidão, no batidão, no batidão Vai! Vai mais! Vai! 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 Joga pra cima, joga pra cima, vem Lá vai fogo Joga pra cima, joga pra cima Joga pra cima, joga pra cima Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima 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 E vai dançando, bora! E vai dançando, bora! É muito gigante! Lá vai! Pra cima! Hulk Magrelo! Pra cima, moleque! Hoje é tudo na conta do sensei! O seco tá feliz da vida! Torcida do Pai Sandu tá aí! Pai Sandu tá ferido, mas não tá morto não! Torcida do Bicola, joga pra cima! Mas quem tá feliz hoje é a torcida do Remo! Cadê a torcida do Clube do Remo? Dá um grito também! Ganhou o rapar hoje de 1 a 0! Torcida do Leão, dá um grito! E quem tá solteiro faz barulho! Um! Dois! Três! Lá vai fogo! Joga! Pra cima! Pra cima! Pra cima! Pra cima! Pra cima! Pra cima! A IGN é a TMT! Esse é o DJ Paulinho! Pra cima! Põe a mãozinha pra cima e grita! Hey! Joga! Oh! Não para! E vem, vem! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Chama o sapinho! Chama o sapinho! Chama! Chama! Chama o sapinho! 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 Se tu fosse mil graus não era ex, era atual Se tu fosse mil graus não era ex, era atual Sal, 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 sal Joga a mão ainda de sal, 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 sal Joga, 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 joga É um pique novo, mas vai aquecer É um pique novo, mas vai aquecer É um pique novo, mas vai aquecer Ok, caralho Muito, muito bom dia, meu povo Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar E aí, massinho, roda, roda Amazão suda na topa do homem Quem não é de sal Quero ver se tu é forte, quero ver se tu é forte Essa dubla aí, tá todo mundo de rock Marcinho, Rollins e o Paulinho Ela vem na cavalgada, toda tatuada Gosta dessa aqui, ó É, canal Batidão do Fala Inscreva-se e fique sempre atualizado Batidão do Batidão do Fala Vem, vem DJ Josué Conga, 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 conga Conga, 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 conga Pode vim que é nóis, não tem para ninguém Pode vim que é nóis, não tem para... Para Vitinho! Só nota de cem, só nota de cem Só nota de cem Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta 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 É o DJ Kawai, tá ligado? Vai dançando Lá vai fogo PRA CIMA TORORORORAL PRA CIMA 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 Tem viadinho, ensino essa dancinha Tem viadinho, ensino essa dancinha Mais o caquiado da Pantera cor-de-rosa Mais o caquiado da Pantera cor-de-rosa E aí professor Jânivaldo, do Tapanã これ também, o garapé azul, garapé Mirim, né? Tá comigo também! Tá de pomeroe. Tá de pomeroe. Agora vem! E o bagulho é desguiado, o bagulho é desguiado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vai dançando Bagulho doido Tô viciado nessa porra de fazer o taqueado Viciado Pode avisar que é o baile que comanda Pode avisar que é o baile que comanda Toma essa pressão que hoje o baile pega fogo Toma essa pressão que hoje o baile pega fogo 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 Pode, 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 pode Pega a visão, papá Pode, 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 pode Pega a visão Volta na treta, na via, pega a visão E aí? De puta as mania, vou chegar boladão Nem de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer um DJ Undial Bravo E a pétala também É pétala Tá demônio, demônio Eu vou sentar no céu Vai dar um, vai dar um, vai dar um Primeiro tu ebola Depois sentar no céu Bora Se brigar, os pings vão pegar Bora pings! Se brigar, os pings vão pegar E agora? Bora pings pegar Pega pings pegar Bora pings pegar Pra cima, pra cima, vai Os pitbull já tão mil graus Sem coleção e dando sal Os pitbull já tão mil graus Sem coleção e dando sal Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Nós é pitbull, eu quero ver, se tava a leite Se quiser tocar, nós troca Se quiser bater de frente Nós é pitbull Olha onde eu tô, olha onde eu tô, tô aqui no rock dele com as periquitas do setor Respeita a minha história, tá marcada no meu peito Respeita a minha história, tá marcada no meu peito O bagulho tá doido Vem! Bora, Bibi Boy! O homem da cor do cabaná! Soca, 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 soca Ela foi só fico atupar de papaprelinho dela, ela foi só fico atupar de papaprelinho dela Hoje eu vou cair pra pista, avisa a minha mina que eu vou chegar mais tarde E o que? Se correr tudo bem, ou áudio cintão, hein? Ou mata a guarda, mata a guarda É piru, é piru na ruína É piru, é piru nas meninas O piru tá vindo aí Layar, layar, layar E o piru tá vindo aí Layar, layar, layar O piru, piru, piru O piru tá te caçando O piru, piru, piru O piru tá te caçando Na 17, esse é o clima Na 17, esse é o clima É pior nas meninas É pior nas meninas É pior nas meninas Bagulho tá doido Então quebra, então quebra Vem dançando bem, vem dançando bem Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá E bota na batida, vem É no chegado, caqueado Um, dois, dois e vai virar Lá vai, fogo Não pode, vai E bota na treta, na vinha, pega a visão E agora? Puta tania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catupar, vou fazer o Joga pra cima! É canal Batidão do Fala! Inscreva-se, fique sempre atualizado! Peguei o fogo, tá de fogo! Uuuu, uuuu Insta 4 Vai pra cá, vai Fogo! Conga 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 Tá doidão o boladão Tá doidão o boladão Tá doidão o boladão Tá doidão? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vai! E vai! E vai! E vai! Bora! Tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil Vamo mais fome remetar num mundão De cordão de livre, dezoito pilares De pão no pulso logo em trás De que tal? Tá bom? Bota as duas mãos no chão 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 It comes to Vamos lá! Lá vai fogo! Oideijoso é! Árabe, os amigos, só o uísque Red Bull! Árabe, os amigos, só o uísque Red Bull! Bicô de quarto toma, bicô de lado toma, bicô de lado toma! Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora! Ta Guiçaaau! E agora? Ventei oficial! Se tu fosse mil grau não era isso, era atual! Se tu fosse mil grau não era isso, era... Saul! zou! Saul! Saul! Você me蒸 livrou... Não deronoante em mim... É um pique novo, mas vai aquecendo! É um pique novo, mas vai aquecendo! O Mano vai te devorar O Mano vai te devorar Ela jogou o rapaz na selva Se lambucou o pão de mel Crocodilhão Patrícia O Mano vai te devorar É canal Batidão do Pará Inscreva-se E fique sempre atualizado O Mano vai te devorar O Mano vai te devorar Eu vou te devorar Criminutando processos Eu já te sviluppo o pão Márcie a cura Dinheiro pro ar que é pra mim endoitar Onde sem grafinha acabou de chegar Tem nome de gente que traz o passaporte Aqui é sem ideia, a curtação é forte Onde sem grafinha, do Mazarapó Bora gastar dinheiro que hoje é sem dó Já se eu sou me pintar, vai começar o show É onde sem grafinha, te liga, não vou Sempre na humildade, mas não vou tá pra doidar Se te leva aqui pra cima, não vem pra brincar Esse é o monte, sem grafinha, endoitando no rock Aqui é a pinha é forte, esse é o monte Sem grafinha, aqui é a pinha é forte, te liga, não vou